Fala galera, beleza? Tamo aqui de volta com mais um Presentando Mods pra vocês e dessa vez, pessoal, pra mostrar um mapinha especial de bom de um colega nosso aí, rapaziada. Estamos falando hoje do Murilo, tá galera? Um parceiro aí da hora, mano, que fez um mapa bastante bacana pra vocês. E como vocês podem ver, galera, a gente já nasce nesse local aqui, tá ligado? Nasce no meio de uma cidade aqui movimentada, mano. Então é isso, galera. A gente vai conhecer o mapa dele hoje aí e você que gostar desse mapa vai poder baixar, tá galera? Vou mostrar pra vocês como é que baixa aí com o decorrer do vídeo. Mas antes de mostrar pra vocês, galera, eu queria convidar vocês que nesse mundo da agricultura, assim como a gente, se inscrever no canal. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele likeão pra dar uma força pra gente, beleza, manos? Vocês não tem noção do tanto que o like de vocês ajuda a gente. E é isso, galera. Bora pro vídeo, mano. Antes de começar também, galera, eu queria meio que pedir desculpa pro Murilo pela demora de apresentar esse mapa, tá, Murilo? Tava uma correria, mano. Eu falei pra que ia apresentar tanto o mapa seu quanto o do boiadeiro, tá, rapaziada? Vocês não tem noção do tanto de coisa que tinha pra mim fazer, só que deu uma alergia, cara, no meu olho, mano. Uma reação alérgica impossível de todo eu ficar no PC, cara. Nossa, eu olhava, doía muito a vista, galera. Vocês não tem noção. Mas o importante é que tamo aqui e o mapinha tá bacana, tá, galera? Eu andei meio que olhando umas lives e pensando no mapa grande, mano, 4x repleto de coisa, véi. Mas é isso, galera. Como sempre, então, a gente começa, então, mostrando o PDA pra vocês, tá, galera? Tipo, lembrando que é um PDA do mapa 4x e eu não sei, galera, se eu tô com a última versão do mapa, cara. É muito possível que ele tenha atualizado algumas coisas. Então, se vocês veem alguma coisa diferente aqui do mapa, realmente é porque ele atualizou. Beleza, rapaziada? Manos, é um mapa bastante grande com várias vendas, cara. Tem rodovia pra caramba, mano. Você que gosta de bastante campo. Cara, tem muito campo. Eu não vou lembrar agora, cara, porque eu tenho que olhar, mano. Só que eu tô meio que impossibilitado, galera. Eu tô meio que na correria. Cara, cultura adicional eu tô vendo que não tem, galera. Pelo menos nessa versão, mas é possível que talvez a versão final tenha, né? Lembrando que as culturas do jogo tem tudo, cara. Isso é muito importante, mano. Muito importante que tenha. Então é isso, galera. A gente conheceu o PDA do jogo, mano. A gente agora vai dar uma voltinha na... Cara, na real. Na cidade, galera. Deixa eu ver se tem algum veículo. Não, não nasce com veículo, não. Pelo menos nessa versão. Eu tenho de cara com o Banco Brasileiro aqui, né, rapaziada? Esse banquinho aqui, se não me engano, é lá da Granópolis, mano. Não sei se é o mesmo. E aqui é o canal dele, galera. Do Murilo, ó. Quem puder dar uma força, cara, e passar no canal dele, mano. Eu vou agradecer demais, tá, galera? Porque o cara merece. Vocês não tem noção do tanto que demora pra fazer esses mapas aqui, mano. Então vamos ativar aqui aquela magiquinha nossa, né, galera? Que a gente consegue voar no mapa. Ah, galera. Tem muita gente me perguntando como que chama o mod. Easy Development Commands, tá ligado, rapaziada? Só que eu acho que vai ter escrito Controls. Easy Development Controls. Beleza, galera? Isso aqui você vai baixar no próprio Mod Hub, mano. Então é aqui que a gente coloca pra voar, ó. A gente voa. Lembrando que tem que colocar o Speed Player aqui também, né? Então estamos voando e estamos aqui na cidade, rapaziada. Uma cidade bem grande, né, galera? Os prédios é um grande aí, mano. Ó, tem que ter um hospital o bagulho, velho. Isso é louco, mano. O Renanzinho aconteceu o acidente com ele e está no hospital. Deixa eu ver onde que o Naita aqui, galera. Se eu estou lá no mapa aqui, mano. Tá, estamos no meio da coisa. Caraca, galera. Olha esses morros, mano. Caraca, galera. Pensa nos morros, velho. Eu só não sei se esses níveis aqui, galera, vai fazer o caminhão subir, tá ligado? É possível que esse caminhão é muito largo. Fica aqui, ó. Mas, cara, é um baita do mapa, né, galera? Olha, olhando essa visão aqui, velho. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês, não, tá, galera? Inclusive, eu peço para o Murilo, se ele puder meio que deixar um atento para a galera, tá ligado? Das coisas que eu esqueci. Parar aqui o que tem no mapa certinho nos primeiros comentários. Murilo, eu vou fixar tanto o seu comentário, tá? Mas não esquece, mano, de deixar, tipo, o link do seu canal, da sua página. Não sei o que você quer aqui. Que mostra para a galera que eu vou e fixo, tá ligado? Para a galera lá conhecer. Mas é um mapinha bastante bacana, tá, galera? Galera, na verdade, o nome do mapa... Eu apresentei tanto o mapa, galera, mas eu acho que é prudentó, por isso que chama o mapa, mano. Me corrija aí, galera. Mas no título vai estar o certo. Tem bastante coisa na cidade, tá, galera? Bastante coisinha. Você andando aqui, você vai ver. Tem até um parquinho para as crianças brincar aqui, ó. Top. Deixa eu ver o que dá para a gente mostrar de cara, galera. Vocês podem ver que tem bastante relevo, né, pessoal? Olha os relevo. Eu não sei se os campos vai ter missão, tá, rapaziada? Possivelmente ele colocou, não sei. Tem que olhar. E olha essa sodovia, velho. Olha essa sodovia, rapaziada. Vou ter que deixar o... meio que aberto para vocês ali, rapaziada. O mapa, mano, tampando um pouquinho, porque... Cara, eu não conheço nada do mapa, velho. E a rodovia aqui tá legal, né, rapaziada? Tá legal, mano. Sindicato Rural. Ó, para comprar uns renan aqui, né, rapaziada? Ó, tem a empresa Vale ali, mano. Quem gosta do mapa com essa cor de terreno, rapaziada? Mumu? Mumu, cara. Tá escrito Mumu aqui, rapaziada, ó. Tá bom, o importante é o que importa, né, Murilo? Vou te contar uma coisa, mas não vou te falar nada, ó, Minho. Tomando a empresa aqui de grãos, tá, rapaziada? Descer Vale, mano. Top demais. E, cara, pensa numa rodovia louca, velho. Dá para tirar uns rachos top aqui, mano. Tem árvore aqui para vocês cortar, ó. Tem umas... Nossa, cara. Deixa eu ver. É, mano. Tem umas áreas de árvore louca. Lá na frente tem outra. Mas, olha, o cara, cara, dificilmente eu vou conseguir mostrar tudo, velho. É muito campo, mano. É muito campo, rapaziada. Então, você que gosta de bastante campo aí, mano, esse mapa é para você, velho. Olha aqui, galera. Tem relevo bagulho, tá ligado? Tá achando que é reto, mano? Aqui o cara não brinca, não, velho. Aqui tem uma fazenda, tá, rapaziada? Pelo que eu vi, tem várias fazendas, mano. Comecei em ter uma fazenda aqui. Deixa eu ver se eu não vou perder nenhuma. Ah, e tem uma estrada legal, tá, rapaziada? Para você chegar, ó. Tá vendo? É bastante estrada. Diferente lugar aqui, né, galera? Olha o jeito que você sai aqui, mano. Vai chegar nesse negócio aqui. Ah, é para o Dentópolis mesmo, galera, ó. Acho que eu vou até tirar uma print aqui, rapaziada. Eu quero que vocês mesmo, para a gente colocar de capa, tá ligado? Eu vou ligar um recheidezão brabo aqui, tá ligado? Aqui, ó. Vem nesse lugar aqui, ó. Vai ser ajeitado. Porque depois eu boto um trator aqui, tá ligado? Vamos ver assim. Hum, assim parece que está mais legal, galera. Bem-vinda para o Dentópolis. Se eu conseguir ajeitar o negócio parado ali, tá bom. Pronto. Está tirada a print. Agora eu tiro o recheide. Porque tem uma galera que fica brabo comigo quando eu ponho recheide, apesar de eu achar bonito, mano. Galera, olha esse meio que essas rodovias, tá ligado? Bastante rodovia, mano. Laguinho aqui em cima, alto, né? Uns terrenão louco, uns barrancões bastante fortes. Hum, deixa eu ver o que mais que tem para mostrar. Eu espero que eu não esqueça, galera. Mas é muito provável que eu vou, tipo, esquecer muita coisa, mano. A Cevara eu já passei. Aqui é outra fazenda, tá, galera? Outra fazenda aqui, mano. Cara, ele lembra um pouco... O que eu posso falar para vocês? Parece meio que um mapa brasileiro misturado com gringo, né, rapaziada? Por causa da cor da terra, as coisas. Olha aí o carretão dele, ó. Live todos os dias. Bacana, mano. Top. O que é isso aqui? Churrascaria? Caraca, mano. Ninguém vai trabalhar desse jeito, velho. Fica todo mundo na churrascaria. Tem uma igreja com um barracão aqui também, ó. Legal. Não sei se o mapa tem relevo real, tá, rapaziada? Acredito que não. Eu acho que o Murilo... Não sei se ele fez, mano. Ele vai saber falar para nós aí, velho. Caraca, mano. Um baita de uns barracões, rapaziada. Tá vendo? Um baita de uns barracões muito loucos aí, barracão. Um barranco. Aqui tem outra empresa, ó. Que é a usina de cana, se não me engano. De longe eu vi que é de cana. Top também. Ah, eu não vi se vende tudo, né, rapaziada? Eu acho que vende tudo, mano. Na real, vi sim, né? Pela hora eu falei que tudo que tinha o original do jogo vende. Silagem, tá vendo, ó? Muito legal, cara. Esse mapa ia dar um ar da hora nele, mano. E se ele colocasse sistema de missão, velho. Não sei se ele pretende colocar ou se já colocou, né? Porque aí não fica os relevos, os terrenos... Tipo... Parece que meio que vazio, né, galera? Olha que legal o lugar que vocês passam, mano. Cara, essa fazenda aqui parece que é a mais legal, né, rapaziada? Passa em um lugar muito louco. Tem uns lagão, ó. Passa de vaca com vaca já. Ô, vaca! Guarda aí, vaca! Tá dormindo em pé, tá paralisada, porra. Olha que legal, velho. Cachoeirinha, graba. Ah, tem uma cachoeira legal nesse mapa, velho. Espero que eu ache ela pra mostrar pra vocês. Cara, essa fazendinha aqui, mano. Eu acho que vai ser a mais gostosinha de jogar. Acho que é a mais da hora de jogar, né? Então, ó, ele vindo aqui, mano. Tá ligado? Por isso que eu falo que é a mais legal. Uma ponte aqui. Muito louco. Aqui chegamos no canto do mapa. Mano, eu apresentei o mapa do boiadeiro, galera. Se não me engano, foi ontem, mano. Ontem ou ontem de ontem pra vocês, né? No caso, eu tô gravando um mapa na frente do outro. Cara, o mapa do tipo 4x, mano. Dá trabalho de ver, galera. Dá por inteiro, cara. Tamo quase 10 minutos aqui, mano. Tipo, eu fui mais rápido e... Eu acho que eu não conheci nada do mapa, velho. Do boiadeiro, querendo ou não, rapaziada. Ele fez o mapa bastante grande, com bastante terreno, né? Tipo, com menos terreno, com terreno maior. Agora aqui tem muito terreno, muito local pra ir. Caraca, tá muito barranco, velho. Maluco, cara. Mais uma fazendinha, apesar. Fazenda tem pra dedéu, hein, mano? Tem que ver como é que fica a repartição de campo ali também, né? Que eu não olhei. Mais uma fazenda louca aqui. Da hora. Deixa eu ver aqui. Galera, tem região dessa cor aqui no Brasil, mano? Bem marronzona assim, tá ligado? Comente aí como é que é a cor da região de vocês, galera. Eu tô acostumado a ver mais terra vermelha, mano. Por isso que eu acho um pouco estranho, tá ligado? Não é que seja ruim. É que eu estranho porque a minha região não tem, mano. Mas é muito possível que a região dele, cara, inclusive... Deve ser essa terra mais marronzada, né, mano? Muito possivelmente, velho. Caraca, esse local aqui... Nossa, cachoeirinha. Local diferente aqui, mano. Ah, galera, aqui, ó. Passa por aqui, cara. Mano, eu queria achar aquela cachoeira, velho. Eu queria achar a cachoeira pra mostrar pra vocês, mano. Eu vi que tem uma cachoeira bem diferente aqui, cara. Eu espero que eu não esqueça dela, mano. Cara, é muita coisa no mapa, rapaziada. É muita coisa que vocês vão conseguir ver só jogando, tá ligado? Só baixando e jogando, velho. Lembrando que eu peço desculpa o Murilo mais uma vez, tá, Murilo? Cara, além da correria aqui em casa, teve esse problema de saúde, tá, mano? Então, é tipo assim, é por isso que eu demorei tanto pra apresentar, cara. Eu não gosto de falar que eu vou fazer uma coisa e não fazer, mano. Mas, infelizmente, dessa vez, realmente não deu pra fazer, cara. Rapidão, tá ligado? Nossa, galera, tem uns pontos de vista. Olha a altura disso, mano, que legal. Tipo, você vinha aqui, tá ligado? Aqui, tem a foto dele aqui, ó. A foto dele, talvez, a namorada dele, a irmã, sei lá, a família, né, mano? Top. Pachoeirona braba aqui, que você fica aqui em cima também, ó. É, Murilo, eu não sei como é que um carro sobe aqui, tá ligado? Mas tá bom, o importante é o que importa, velho. Talvez nem é pra carro vir aqui, né, galera? Talvez é pros caras virem escorregando ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Casa legal aqui também, sedezinha legal, outra aqui, ó. Cara, igreja tem bastante nesse mapa, né, mano? Igreja tem bastante. Rapaziada, eu acho que é isso aí, mano. Tem bastante campo pra frente aqui agora, cara. Bastante coisinha também. Tem mais construção, tá ligado? Uns caminhos legais de se fazer, ó. Tipo, jogando... Cara, talvez jogando com os veículos, galera. E como eu sempre falo pra vocês, eu mostro o mapa de cima assim, talvez ele não fique tão legal. Mas jogando, cara, talvez dá uma experiência melhor pra vocês, tá ligado, galera? Então, baixa aí e testa, mano. Se você gostar, cara. É um mapinha top aí pra gente... Tipo, pra você finalizar. Farm Simulator 19 com estilo, né? Eu sei que bastante gente vai demorar pra jogar o 22, né? Até porque tá esperando a galera jogar pra saber se vai ser legal, mano. Então é uma galera que realmente não vai comprar, né, mano? Então é mais uma opção de mapa top aí pra vocês jogarem. Galera, hashtag pudentópolis quem assistiu esse vídeo até aqui. Eu ia me despedir de vocês, galera, mas parece que a usina de cana fica em outro lugar aqui, manos. Ou tem duas, né? Ou tem duas, porque essa aqui, sim, é uma baita do Muzinho, né? E tem caminho pra passar, galera. Você tem que ir lá naquela estrada aqui e vir por aqui, ó. Ou aqui, né? E tem umas coisas bem diferentes nesse mapa, né, rapaziada? Tá levinho, tá, galera? Tá bem levinho. Nossa, a mina de calcário, velho. Nossa, o local aqui pra subir aqui, mano. Vai dar dificuldade, hein? Mas é isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero muito ter gostado. Mais uma vez, me desculpa aí, tá, galera? Por qualquer coisa que eu fazia errado aí, cara. Aqui eu tô meio enferrujado. Faz tempo que eu não faço vídeo sozinho aqui pra vocês apresentando mod. Mas tamo aí, galera. Obrigadão pela companhia de vocês. Espero muito ter gostado, manos. Um ótimo dia pra todo mundo. Eu espero vocês pra mais um vídeo. Não esquece de deixar seu like, tá, Jaguará? Vocês não estão te interessando tanto que isso ajuda a gente, manos. É nóis e falou!